E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gatocha, galera. Vamos para mais um vídeo aqui no canal, cara. Dessa vez, a gente vai continuar com a nossa série de GTA V, maluco. A gente vai continuar com a nossa série, galera. Felizmente, cara, eu... Como eu falei para vocês, eu acabei comprando GTA V de volta, como eu não estava funcionando. Como eu mostrei para vocês, ele não estava funcionando. Então, cara, a gente vai continuar com a nossa série do GTA. Vamos continuar com o vídeo de Fortnite também. E vamos continuar com o H1Z1. E eu vou ver se eu consigo trazer mais algumas coisas aqui para o canal, beleza, galera? Então, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo a mesma mensagem no GTA. Eu acho que vai ficar atrás de mim. Isso, eu vou mostrar para vocês, ó. Já me fez quem? Como vocês estão vendo aí, ó. E o... Está a mesma mensagem. Se eu dar um OK, aí vai lá... Não vai acontecer nada, ó. Vai voltar para aqui. Se eu apertar para entrar... Aí vai aparecer aquela mensagem para eu comprar lá na Playstation Store, beleza? Mas aí, infelizmente, cara, eu acabei conseguindo comprar o GTA. Como eu falei para... Isso vai dar para você ver. Como eu falei para vocês, eu comprei o GTA no Mercado Livre. Pela PSN, né? Uma conta primária. E depois de 2, 3 anos, aí foi bloqueada. Então, eu aconselho você a não comprar conta... O jogo no Mercado Livre pela PSN, Mercado Livre. Para você instalar ele, eu aconselho você a comprar em mídia física, beleza? Igual eu fiz agora. Deixa eu ver se dá para vocês verem, ó. Tá, gado? Eu acho que tá. Deixa eu tirar essa tela aqui. Essa tela aqui vocês conseguem ver. Tá vendo o jogo? Chegou... Cadê? Aqui, ó. Pegou 26 do C de 2018. Chegou hoje. O dia que eu estou gravando. Dia 26. Tá vendo? Ele veio pelo correio. Tá dentro da caixa. Então, a gente vai... Vou abrir a caixinha. A gente vai colocar ele para instalar. Eu acho que já está instalado. E a gente vai continuar. Só vou abrir aqui rapidão. É rapidão, cara. Não vai demorar nada. Não vai demorar nada, galera. Aqui, ó. GTA zerado. Na caixa. Prásco. Tudo praticado em mim mesmo. Vou abrir aqui. Com a faquinha aqui, bem ruim, cara. Não dá para ver. Não dá para você ver que eu estou gravando e fazendo isso tudo ao mesmo tempo, senão. Vai ser o mais... Tirar o prazo disso dele. A gente não pode parar com o GTA, galera. Então, resolvi... Eu fico olhando para aqui para esse lado, cara. Por causa que o meu aplicativo de gravação... Está para cá, cara. Pode ser que aí fica a imagem ruim, mas dá para a gente gravar, né? Beleza. Está aqui o nosso GTA. Vou colocar no meu console e vamos ver o que vai acontecer, né? A mídia aqui dentro. Deixa eu tirar ela. Nem sei que mídia que é essa. Aqui é o... Off-Duty Black Ops 3. Para quem não sabe, eu tenho ele também. Está de graça. Estava de graça na PSN. Não sei se ainda dá. Mas eu já tinha ele também. Deixa eu colocar aqui dentro da caixinha dele. Enquanto isso, o GTA vai instalando, né, cara? Olha lá. Falou, não sei o que, não sei o que. Confesso. Agora vamos ver se... Vai funcionar, né? Vou tirar minha PSN aqui. Um pouquinho para vocês verem. Vou colocar a PSN pequena. Vocês vão ver que vai funcionar de boa, cara. Funcionando de boa. Galera, vou dar um cortezinho assim que estiver terminando de carregar. Só vou dar uma acelerada no vídeo e eu volto com vocês, beleza? Voltei, cara. Eu dei um cortezinho no vídeo. Quando eu estava terminando de carregar o jogo aqui com o modo online, não é o que apareceu. E eu acabei ganhando 250 mil dólares, cara. Acho que é 250, né, Gadot? Isso mesmo, cara. Eu acabei ganhando 250 mil dólares, cara. Então, vamos continuar. Bom, carregou aqui, galera. Estamos dentro da nossa garagem. Temos um Kuruma, um Asmoto. E para não ficar aquele vídeo tão... Deixa eu ver o que horas que é. Vamos na sessão de convite. Deixa eu ver. Carreguei ele direto para a sessão de convite, entendeu? São exatamente 8h28 da manhã. Bom, galera. Para não ficar esse vídeo só eu informando que eu recebi o jogo. que eu consegui o jogo, eu vou fazer um servicinho aqui para a gente ganhar uma grana, beleza? Então, eu vou apertar Optus. Vou vir em GTA Online. Serviços. Jogar serviços. Criado pela Rockstar. E, galera, eu vou fazer uma missão que dá uma boa grana, cara. Dá uma boa grana. Que eu lembro que eu tinha ela aqui. Cadê, cadê, cadê? É limpando a zona. Essa aqui mesmo. Essa missão é liberada a partir do level 45. Beleza? Então, vamos iniciar ela. Lembrando a vocês que eu vou fazer acima de uma pessoa, acima de um jogador. Eu vou estar convidando os inscritos do canal, beleza? Fique ligado aí, cara. Quando eu mandar o convite no GTA, a Gadoche mandando o convite. Aí você já sabe que é para gravar algum serviço. Aí você já parte para lá. Você já entra aí rapidão que você participa, beleza? Mas se inscreve aí, né, galera? Se inscreve e deixa aquele like. Vamos lá. Não esquece de deixar aquele like, cara. Agora vamos apanhar a série. Serviço é à noite? Está à noite, cara. Peraí. Era oitipoca. Serviço é à noite. Vamos ver se está longe. Vocês sabem, ela é no deserto, né? Olha aqui, ó. Será que tem algum helicóptero no aeroporto? Cara, eu vou até o aeroporto. Vamos até o aeroporto, galera. Ver se tem algum helicóptero lá. A gente pega que é mais rápido. E aí, Gadosha. Estou barbeirando, hein? Galera do céu, velho. Estou barbeirando, hein? Pode ser que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, cara. Mas vamos fazer ele assim mesmo. Aqui, Gadosha. Entrar do aeroporto. Cara, não tem nenhum helicóptero. Desacredita? Deixa eu dar uma voltinha aqui, galera. Vai ver se eu consigo um helicóptero. Bom, galera. Eu dei uma voltinha aqui, cara. E não tem... Não spawnou nenhum helicóptero. Eu vou ter que ir de Kuruma mesmo. Vamos de Kuruma mesmo? Deixa eu... Marcar aqui no mapa. Senão eu vou acabar fazendo besteira. Bom, cara. Eu vou ter que... Dar um cortezinho. Dar um cortezinho na viagem, galera. Senão o vídeo vai ficar muito longo. E não precisa a gente ficar gravando essas viagens até lá, né? E assim que eu chegar lá, eu volto com vocês, beleza? Então eu vou dar aquela aceleradinha. Assim que eu chegar lá, eu volto com vocês e a gente continua. Bom, galera. Voltei. A gente tá quase chegando aqui no resgate da Ana, né? A gente vai resgatar a Ana, cara. A gente tá quase chegando. Então vamos lá, cara. Eita, cadastro. Eu acho que eu vou bater. Então vamos lá, galera. Eu sei que se eu tivesse de helicóptero, era só pousar ali em cima e já era, né? Mas como eu não tô de helicóptero... Eu vou matar esses carinhas, todos esses carinhas. Eu vou resgatar a Ana, cara. Eu gosto de fazer... Eu gosto de me divertir no game. Então eu vou matar todo mundo e já era. Tô nem aí. Eita, Gadosh. Não, por toda parte. Pera aí. Eu vou pegar a couve aqui e já era, né? Porque senão você tá ligado. Se ele não pegar a couve, a gente morre. Cadê? Opa, tá lá em cima. Bota a cabeça aí. Bota a cabeça aí. Opa, tá lá em cima. Temos o homem de baixo. Não, 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 não. Sia, você tá bem? Você, sia, cãe. Eu vou matar você e depois ir para jogar. Oh, meu Deus. Oh, eles foram rancos. Oh, sim. Eu vou pegar um lanche aqui para não acabar morrendo, cara. Será que eu tenho colheite? Colheite. Pronto. Não tá aqui, tá nessa outra parte. Cadê o cara? Me acertou um tiro, cara. Me acertou um tiro. A mãe também acertou lá debaixo. Tá ali, né? Jesus! Opa! Tem um cara ali, ó. Caralho! O OST! Ah! Ei, cara! Eu preciso que ele morrer agora! Não! Tem um caminho para a rua! Não, não! Tem um caminho para a rua! Não, não! Não, não! P***! Olá! Vamo, Ana! Vamo! 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 Coração! P***! Coração, filho! Jesus! Calma! Calma aí! Calma aí. Porque... Eu não gosto de morrer, cara. É um cara f*** morto! Vamos. Vamos. Pega a dor. Pega a dor. Come a pegar a dor. Você não tem um caminho fora, p***. F*** você! F*** você, você f*** de f***. F*** de f***! Você não vai de onde. Você f*** de f***. E aí O cara me acertando Acerte bicho vou morrer Vou morrer mesmo Estou matando só para diversão mesmo Para aqui né E aí E aí E aí E aí O cara me acertou Queria O que eu acho? Vá Nossa Ofere O cara me acertou Minha Não exige Não exige Que 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 Bom galera Não é difícil fazer esse serviço Bem fácil de você fazer Se for para eu pilotar e gravar o vídeo Até ele vai ficar longo Vou dar aquele cortezinho Assim que eu estiver chegando lá eu volto com vocês Bom galera voltei Já estamos chegando aqui na casa do Madraza Vamos lá vamos ver quanto que a gente vai ganhar Dá uma boa grana cara Dá uma boa grana Lembrando a vocês que se você ficar de Se vocês ficarem Estou gaguejando cara Se você ficar dentro Bom galera estamos chegando aqui na casa do Madraza E eu queria falar para vocês Que se você ficar de em torno de 15 minutos Antes de vocês entregar a Ana Você vai ganhar mais dinheiro Do que o que eu vou ganhar agora Beleza Por causa que eu já vou entregar Mas se vocês parar Parar aqui perto Perto do ponto amarelo ali Você esperar 15 minutos Tipo você Marcar dentro da hora que você começou a missão Até a hora que você terminou Você tem que finalizar ela em 15 minutos Ou mais de 15 minutos Você não pode finalizar ela Menos de 15 minutos Beleza E aí você não ganha o máximo de dinheiro Que a missão pode te pagar Beleza Mas eu já vou entregar Não importa se ele vai Eu vou ganhar muito ou pouco Estou só mostrando para vocês Então vamos lá Lembrando a você Que você tem que ficar em torno de 15 minutos Dentro do serviço Para você ganhar o máximo de dinheiro Pronto Missão concluída Tem umas gaguejadas doida né Missão concluída A gente ganhou 20.700 cara Uma boa grana Cara Se gostou deixa aqui like Se não for inscrito Não esquece de se inscrever no canal Até o próximo vídeo Lembrando que agora A gente vai continuar trazendo os vídeos de GTA Vai ser que tem uns vídeos que dá mais dinheiro Outros vídeos que dá menos dinheiro Mas a gente vai continuar com a nossa série Beleza Eu vou ficando por aqui Abraço a todos E valeu Falou moleque Não esquece de deixar aquele like Beleza Não esquece de deixar aquele like